Santo Agostinho é considerado um doutor da igreja porque ele teve um papel muito importante no desenvolvimento do pensamento teológico cristão. As suas obras, ele que era um homem muito culto, as suas obras abrangem vários temas teológicos. Por exemplo, a natureza de Deus, a graça divina, a questão da trindade, a natureza do mal, a interpretação bíblica sobre, ele tem assim, escritos com interpretações bíblicas. E é claro que tudo isso acabou influenciando toda a vida da igreja, toda a teologia, seja a teologia ocidental, seja a teologia oriental. E por isso que continuam até hoje estudando esse homem santo e extremamente inteligente. A sua defesa...